E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. A Xiaomi divulgou hoje, dia 21 de maio de 2019, os preços de novos modelos que eles vão lançar aqui no Brasil junto a um ecossistema de novos produtos que também vão embarcar por aqui, produtos da linha Mi, né, a Amazfit Bip, alguns acessórios pra casa, várias coisas interessantes que eu vou mencionar nesse vídeo. Eu não vi o preço desses produtos, mas, poxa, Xiaomi Mi 9 com 4 mil fucking reais, velho. O Xiaomi Mi 9 foi lançado por eles a partir de 4 mil reais. Dentre outros modelos que eu vou mencionar nesse vídeo, eu não fui convidado pra ir pro evento, mas eu fiquei acompanhando através de alguns amigos. E assim galera, eu já falei isso pra vocês em um outro vídeo. A Xiaomi só bomba porque os seus produtos são os mais custos e benefícios. Eles entregam praticamente tudo que os outros da Samsung e de várias empresas entregam, porém que com um preço bem mais acessível. Agora, a Xiaomi vem pro Brasil depois de 3 anos e lança esses smartphones com um preço bem exorbitante. Eu vou comentar nesse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal caso seja novo. E pra quem não sabe, há 4 ou foi 3 anos atrás, a Xiaomi teve um evento que foi bem mais organizado do que esse. Fui convidado pra ir pro evento até também, mas eu era de menor e não pude ir. E teve até live no canal oficial da Xiaomi no YouTube. Ele tinha todo um ecossistema ali de administração bem melhor do que o que tá atualmente. Eu não sei o que tá acontecendo. Pelo jeito, o pessoal da DL Electronics está responsável pelo domínio da Xiaomi aqui no Brasil agora, né? Eu não sei o que a assessoria anterior de 4 anos atrás tá fazendo atualmente. Com certeza não são os mesmos responsáveis. Então, a coisa estranha já começa a partir daí. Aí eles pegam e lançam um Xiaomi Mi 9 por 4 mil reais. Cara, não tem encaminhamento se lançar um Xiaomi Mi 9 por 4 mil reais. No conjunto geral, o Mi 9 é um puta aparelho, né? Ele tem o Snapdragon 155 e tal. Mas o Galax S9 Plus, ele já chega próximo ali no conjunto geral do aparelho do que ele entrega, né? E tem locais que já vendem o S10 aí quase nessa faixa de 4 mil reais. Mas eu acredito que o Mi 9 não é um aparelho pra custar esse preço, cara. Se você importar, veja bem, ó, o que eu tô falando. Se você importar o Mi 9, você já paga aí. Se você for taxado em 60% em cima dele, você vai pagar praticamente economizando 500 reais, né? Pensando em pagar 60% ainda do custo total de importação do Mi 9, tá? Ah, mas achar uma entrega, garantia e tal e tal. Beleza. Mas vocês esqueceram de uma coisa também que a gente tem que mencionar. Já temos Samsung, Lenovo, Asus, LG, várias empresas que já estão no mercado. Com certeza eles estão trabalhando de uma forma mais adequada em relação a dar assistência e dar um preço mais favorável, né? Por exemplo também, o Mi 8 Lite. Cara, eu nem lembro mais quanto foi que ele foi lançado, eu anotei aqui. O Mi 8 Lite foi lançado por, meu Deus do céu, 2 mil e 700 reais. Cara, você sabe o que você acha por 2 mil e 700 reais? Você acha um S8 da Samsung por 2 mil e 700 reais e o S8 tem carregamento. Se eu comparar um S8 com um Mi 8 Lite por esse preço, veja bem, eu vou logo explicar uma coisa aqui também. Tem aqueles revendedores da Amazon que vendem produtos da Xiaomi que são importadores. Eles trazem o produto de forma legal, sim. Ele pode ser comercializado porque foi vendido através de uma empresa responsável por isso. Então, o seu produto vale a utilização de forma tranquila aqui no país. Agora, esqueça dos preços que eu menciono lá na Amazon. Eu sempre deixo o link pra vocês. Esqueçam os preços. Agora, pega o Mi 8 Lite de 2 mil e 700 reais. Se eu comparar com o S8, o S8 ganha por ter câmeras melhores, IP68, carregamento sem fio, tela, vários outros quesitos. Cara, ele dá uma surra no Mi 8 Lite, literalmente. Você tem que entender isso aí. Ah, Gerson, mas o Redmi Go veio por 700 reais. Alguns revendedores vendem ele por menos de 400. Mas, pegando esse preço de 700 reais, cara, a linha J da Samsung já domina também esse mercado de 700 reais aí, né? Se a gente fosse ver, o que dera pra dominar esse mercado era o Redmi 7, né? Da própria Xiaomi. Porém que o Redmi 7 foi lançado a partir de 1.300 reais, cara, também o Redmi 7. Aí você pega um Redmi 7 de 1.300 reais, qual o concorrente dele na mesma faixa de preço? Moto G7 Power, Moto G7 Play, acho que até o Moto G7 também. Fora as versões passadas, como o Moto G6 Plus, o interessante é, Samsung e Motorola barra Lenovo, o que eles fazem é até interessante. Por exemplo, a linha Galaxy S. Sempre o modelo do ano passado, o atual, até os mais antigos, por exemplo, se eu pegar um Galaxy S8. Aí tem o S9, aí depois tem o S10. O lançamento de três modelos atrás se torna uma opção mais viável se a gente for pegar no mercado como tá atualmente. Pelo menos dos modelos que eu vi lançados, o único que aparentemente se saiu interessante, eu nem sei se esse preço tá certo, né? Foi 1.700 reais no Redmi Note 7 464 com garantia e tal, com todos esses quesitos aí, garantia de tudo. Porque sempre tem alguém que pergunta, tem garantia? Blá, blá, blá. Tem garantia agora, meu amigo, meu irmão, tem garantia sim. Porém que agora a gente tem os aparelhos da linha A da Samsung que vão com certeza bater de frente com o Redmi Note 7. Mas o que eu imagino é, toda empresa aqui no Brasil, ele sempre lança um dispositivo, dentre todos os seus modelos, mais barato pra ele ter maior saída. Tendo maior saída, entra mais grana. Deu pra entender? Aí chega lá, aquele seu tiozão, no shopping, vê o Mi 9 de 4 contos. Ah, eu vou comprar. Aí compra o Mi 9 de 4 contos. Agora, você que tá aqui no YouTube me assinando, com certeza você vê as análises, você sabe qual o aparelho é melhor. Então, talvez você não compraria o Mi 9 de 4 contos, compraria? Tendo opções melhores no mercado, talvez? Eu vou fazer comparativos aqui com esses preços pra vocês terem noção do que eu tô falando. Pois bem, pelo menos o que foi interessante é que vai abrir uma loja da Xiaomi Mi Store, lá no shopping Ibirapuera, se eu não me engano. E o legal é que vai ter produtos no mostruário lá pra você testar, todos os produtos da Xiaomi. Cara, isso é legal demais. Agora, só não sei se você vai querer comprar lá, né? Você vai querer ver o produto pessoalmente, mas vai acabar, talvez, comprando na internet, porque com certeza é mais barato você importar, vou pegar desses importadores que trazem de fora do país de forma não oficial, mas de forma legal. É uma coisa meio complicada também, mas funciona. Aparentemente funciona. E sabe o que é o mais louco disso tudo? É que se você comparar o preço do Mi 9, de todos esses modelos, você percebe que o lucro, né? Se a gente for parar pra pensar em relação a importar esses produtos pra cá, tá muito alto. Tá até tão alto ou mais alto do que a Huawei. Eu até fiz umas comparações. O Redmi Note 7 tá o dobro, o Mi 9 tá o dobro também. O Redmi Go tá o dobro. Cara, tá tudo o dobro do preço lá fora. Pelo menos a Huawei não colocou o dobro do preço no P30 Pro. E nem no P30 Lite, né? Ou colocou. Colocou. Na verdade, colocou também. Ou seja, não tem saída. Tá tudo muito doido. Aqui é Brasil. Como diria Vin Diesel. Aqui é Brasil. Mas assim, vamos ver se existe uma luz no fundo do túnel. No caso, se esses preços podem diminuir lá pra frente, como a Samsung sempre faz. Agora, como acharam trabalho, a gente não entende que essas pessoas que estão responsáveis são particularmente estranhas se forem comparadas às pessoas que trabalharam anteriormente. Porque é legal a empresa tratar a mídia como é a mídia, né? Praticamente isso só saiu em sites de notícias. Não saiu de forma oficial através de um site da DL Electronics, de um site da Xiaomi, Xiaomi Brasil, Facebook Xiaomi Brasil, Instagram Xiaomi Brasil. Não tem, cara. Literalmente não tem. Parece que tá uma coisa de louco. Por isso que eu digo pra vocês. Vai acontecer muita coisa aí. Comenta aqui o que você achou desses preços. Eu, pelo menos, fiquei contente porque vai vir toda a coletânea aí dos produtos da Xiaomi. É mi ventilador, é mi não sei o quê. Na verdade, eu não sei se vai vir um ventilador. Mas vai vir muita coisa aí. Vocês sabem que a Xiaomi tem uma infinidade de produtos aleatórios. Um forte abraço. Comenta o que você achou dos preços que eu vou chorar. Sabe o que pode acontecer, cara? Thanos, Xiaomi. O Thanos viu os preços da Xiaomi no Brasil. O Thanos faz isso com a Xiaomi. Até a próxima, Xiaomi.